Olha só, um acidente assustou os moradores da zona rural de Ubaporanga na tarde desse domingo. Uma aeronave que sobrevoava as mediações caiu em terreno a poucos metros da pista de pouso do aeroporto. O piloto de 59 anos ficou ferido. Deixa eu chamar a Gisele aqui pra contar pra gente. Gisele, preocupo que recentemente tivemos um acidente aí que repercutiu em nível nacional, né Gisele? É, Nico, quando você falou aí que os moradores se assustaram com mais este acidente envolvendo uma aeronave, impossível, em Ubaporanga, impossível a gente não lembrar da morte da cantora Marília Mendonça e os outros ocupantes da aeronave que aconteceu o ano passado. E aí tivemos mais este registro deste acidente que aconteceu na tarde deste domingo e a vítima, um homem de 59 anos, ele foi socorrido consciente para o hospital, porém, com vários traumas. Mas quem vai trazer mais detalhes dessa ocorrência pra gente é o comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros de Caratinga, o tenente Gabriel da Cota. Ele vai falar mais sobre este acidente. Vamos ouvi-lo. Fomos acionados para uma queda de aeronave próxima ao aeroporto de Ubaporanga. A nossa guarnição, de imediato, se deslocou para o local. Chegando lá, nos deparamos com uma vítima consciente, politraumatizada, já sendo atendida pela viatura do SAMU. De imediato, o Corpo de Bombeiros trabalhou na prevenção de incêndio da aeronave, tornando a cena segura e isolando o local. Pelo que foi visto na cena, é provável que a ultraleve tenha batido, tenha colidido com um poste de eucalipto utilizado para a rede de internet e, posteriormente, colidiu com uma parede de uma edificação em um terreno particular ali próximo do aeroporto. A guarnição, no momento, acionou o CENIPA, que informou que as investigações ficariam a cargo da Polícia Civil. Está aí, portanto, o comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Caratinga, o Tenente Gabriel da Cota. E olha só, segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave é experimental, estava sem prefixo e não tinha registro e também não é homologada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nico, volto com você. É, agora vai submeter as investigações, os procedimentos protocolares, né, Gisele? Obrigado por sua informação. SUS para a turma de Ubaporanga aí, né?